Três bolhas mais insanas que eu já fiz pros meus carrinhos de controle remoto. Começando pela primeira que eu fiz, a bolha do Skyline do Velozes e Furiosos. Essa bolha foi baseada no carro do Brian, do segundo filme do Velozes e Furiosos. E apesar dela parecer ser muito braba, ela tem alguns defeitos. Durante a pintura eu vacilei, acabei borrando alguns trechos. Também usei o tom errado de azul e ela acabou ficando mais escura do que deveria. Mas ela ainda assim ficou muito louca e eu aprendi com os erros, é claro. A segunda e na minha opinião a mais braba de todas, o Golzinho Quadrado. Essa é muito da hora porque é um carro comum no Brasil. Ela ficou bem simples, mas é isso que deixou ela tão da hora. Tá muito parecida com os carros que a gente vê por aí. E na minha opinião ela ficou linda, mesmo tanto simples do jeito que tá. Diferente da terceira, que foi a mais bem feita e detalhada que eu já fiz. A Monalisa. Ela que foi baseada no carro do Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. Foi sem dúvida que mais me deu trabalho. Eu levei mais de uma semana pra finalizar. Todas as logomarcas foram feitas com tinta, nada é adesivo. E eu tentei deixar o resultado mais próximo do carro do filme possível. Já comenta aí qual você achou mais da hora e qual você gostaria de ter.